E pra celebrar essa data incrível que é o Natal, a Ubisoft nos deu alguns presentes. A começar com o novo Alphapack natalino e uma grande polêmica em torno do novo pacote Elite da Alibi ser um pacote Pay to Win, ou o famoso pagar pra vencer, pagar pra ter aquela vantagenzinha, tá ligado? Pois é, a primeira das novidades já tá disponível até dia 3 de janeiro, que é o Alphapack de fim de ano, onde acessando a loja no setor do evento sazonal, lá no final vai ter um presente gratuito pra você resgatar, e abrindo esse pacote, você pode receber algum dos operadores que você ainda não tenha desbloqueado. Eu peguei a conta da minha namorada e eu acabei desbloqueando a Azami pra ela, uma baita de uma aquisição, vamos combinar? Essa é uma jogada bem antiga, já da Ubisoft sempre ajuda bastante os novatos ou jogadores antigos que tão voltando a jogar, porém teve uma pegadinha aqui no meio. Em todos os últimos anos, se a gente tivesse todos os operadores desbloqueados, a gente recebia cosméticos, temáticos, de Natal, de forma exclusiva. Basicamente, se você tem todos os operadores, você vai ganhar uma skinzinha especial ali, exclusiva. E agora nesse ano já começa a sacanagem com eles vendendo por créditos R6 as skins que eles liberaram de graça nos dois últimos anos, só por causa de duas Kaling Cards que agora foram adicionadas. Até aí beleza, né? Sacanagem, mas e agora? Bom, simplesmente não tem uma skin nova. Convertendo o pacotinho, você recebe o incrível Bravo Pack como recompensa. Pacote esse que você recebe aos montes no passe de batalha e até ganha uma ficha na conclusão dos 100 níveis do passe de batalha. Ou seja, se tornou uma recompensa totalmente genérica e sem valor. Isso já mostra que a situação tá meio crítica, né? Mas relaxa que ainda vai piorar um pouquinho mais. Semana passada também foi liberado o primeiro pacote Elite da temporada. Dessa vez, a Alibi recebeu seu conjuntinho especial todo lendário e combinandinho com a Lorda Operadora, skins de armas amadeiradas, podemos dizer, pose de Kaling Cards que já havia aparecido, bugado e liberado pra geral no começo da temporada, uma nova skin de Gadget pro Prisma, amuletinho Tibi e animação MVP Elite bem bonitinha. É um clássico Elite, como a gente já tá acostumado a receber e tudo mais. Porém, existe aqui um detalhe que fez todo mundo cair numa pegadinha. Com a nova skin do Prisma, os hologramas, eles aplicam a roupa Elite da Alibi nos hologramas. O que de primeiro momento a gente vê e pensa, uou, finalmente a Ubisoft me modificou o que a gente tanto pedia há anos e não. Basicamente, o que a skin Elite do Prisma faz é replicar apenas e unicamente o traje Elite da Alibi. Então, se você aplicar qualquer outro uniforme ou headgear na operadora, não vai mudar no holograma. Então, a skin padrão do Prisma replica o traje clássico da Alibi e a skin Elite replica o conjunto Elite, independente de qualquer customização. É uma skin de Gadget, basicamente. Só que o que torna esse pacote Pay to Win é o fato da Ubisoft ter adicionado o que a gente sempre pediu, que no caso é a Alibi ter a opção de replicar o uniforme dela nos hologramas, só que você só vai ter essa vantagem caso você compre o pacote Elite da operadora. A Ubisoft tá voltando com essas táticas mais mercenárias que eles faziam lá em 2012 e isso daqui é muito preocupante. Há alguns meses eles decidiram buffar a Thorn, adicionando a mira 1.5 na UZK, com o intuito de aumentar a popularidade da operadora de acordo com os patch notes. Ou seja, a ideia não é nem tornar a operadora mais forte ou ter um gadget mais responsivo. A ideia foi apenas aumentar a popularidade dela mesmo e catapimbas. Semanas depois chegou um pacote Elite pra operadora, que curioso, né? Essa mesma tática eles estão fazendo agora de volta, só que ao invés de buffar ela por definitivo, eles buffaram apenas um traje que é o do pacote Elite, e ainda replicando de forma estranha e sem nem aplicar a skin de arma da Alibi nos hologramas, um negócio todo estranho. Ou seja, é um Pay to Win porque você vai ter finalmente o benefício de ter outra skin replicada nos hologramas, porém não é qualquer skin como a gente pede há anos. Inclusive eu encontrei um post do antigo diretor criativo do Seed lá em 2018 explicando melhor isso. Ele explica todo o processo de criação por trás da Alibi, inclusive ele dá uns detalhes bem legais, vale a pena depois dar uma verificada, e ele explica que pros hologramas replicarem a skin da operadora, eles teriam que fazer milhões de variações diferentes da Alibi. De acordo com ele, isso custaria muito os recursos do desenvolvimento, eles até tentaram chegar a fazer, mas é meio que impossível de acordo com ele. Mas se a Yana consegue replicar os mínimos detalhes com precisão do kit do jogador, por que a Alibi não consegue fazer a mesma coisa? Bom, pelo que parece, o holograma da Yana funciona de uma forma totalmente diferente da Alibi. Então ao invés de ser um gadget que replica uma imagem fixa como é o Prisma, o Gemini cria como se fosse um sexto jogador pra sua equipe. E se eles fossem fazer essa mesma mecânica pra Alibi, seriam criadas espécies de 7, 8, 9, dezenas de jogadores adicionais. O balanceamento sempre foi extremamente polêmico, a gente sabe disso, e parece que vai demorar um bom tempo até a gente receber essa mecânica na Alibi, que super melhoraria o potencial dela, visto que a bichinha tá sofrendo, viu? Ganhou mira 1.5 na MX-4, ganhou biribinha, fez todo o sucesso do mundo, e depois que alavancou, perdeu tudo isso e ainda ficou com o recuo cagado na arma principal. É complicado, mas quem sabe a gente não receba essa mecânica no Siege 2, isso se ele realmente existia ainda, tem essa, né? Então senhoras e senhores, semana de Natal, semana de virada de ano, mas ainda assim a Ubisoft tá entregando cada vez mais um balde de água fria na cabeça da gente em relação ao futuro do game. Logo mais eu ainda vou fazer um review do ano 8, a gente vai conversar melhor sobre tudo isso, mas é bem preocupante o que tá acontecendo agora. Enfim, já comenta aí abaixo o que vocês acharam desse novo pacote natalino, se vocês curtiram o pacote Elite da Alibi, o que vocês acharam de toda essa situação de ser um pacote pay to win. Comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a opinião de vocês a respeito, mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o vídeo e clica rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serdikiri e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend